Olá pessoal, a dica hoje do meu vídeo vai ser sobre o alho, um tempero maravilhoso, né? Nós colocamos o nosso arroz, a nossa carne, o nosso feijão, mas a dica é como descascar o nosso alho, né? Então eu vou tirar aqui, opa, caiu daqui, olha aqui o que eu vou fazer, olha aqui qual que é. Tá vendo? Eu aperto de um lado com a faca, aperto do outro, ó, tá vendo? Ele fica melhor pra descascar, olha, como fica soltinho, tá vendo? Se até eu quiser tirar com a mão, dá pra tirar, olha. E aqui tá prontinho pra você colocar no seu espremedor e você temperar o seu feijão, o seu arroz, né? Sua carne e bem que o alho é muito bom, ele é um antibiótico fortíssimo. Esses dias eu tava com problema de ameba, eu cortei a metade, metade desse, cru mesmo. Coloquei no feijão com arroz, cru e comi, nos sete dias. Olha, foi uma maravilha, nem precisei tomar remédio. Agora, pra quem tem, por exemplo, uma pressão baixa demais, aí tem que ir ao médico, na verdade. Assim eu termino então minha dica, falando sobre o meu alho maravilhoso, que eu amo. Se inscreva, compartilhe, continue comigo nesse canal, viu? Deus abençoe que tá assistindo, que já se inscreveu e que ainda vai assistir e esperar pelas minhas dicas. Tchau. Tchau. Tchau.